Alô, povô, agora é sério, você está no Black Sabbath Serviço de Preto, o melhor serviço da praça. Prometi e cumpri, olha aqui quem está do meu lado. Ô, rapaziada, tamo aí. Fábio Mildinho, Trio Preto. E hoje aqui em São Paulo, Seste Vila Mariana, fazendo um som pra rapaziada da melhor qualidade. A música chegando em São Paulo, né, no disco, lindo, Trio Preto Mais Um. Acabo de sair na minha votação pessoal. Tudo bem, né, e nós temos aqui um dos responsáveis maior. Nosso produto é prateado, água filtradíssima, classe média alta. Diga pra mim, que maneiro, né, esse momento que eu disse. Viver no sentido, toda a gente bacana, respaldando esse trabalho. Eu quero que você gostaria muito, que você escolhasse o trabalho também. No final de semana, o Trio Preto é um grupo de nosso, coisa da gente. No Brasil, swing, batucada espertíssima, muito malanda. Você vai se amarrar. Nem quem gosta de sambas, afins, música negra, adiado. E essas adequações, vai curtir demais o Trio Preto. É, e você que gosta de ver o backstage, a preparação do show. Muito bem, estamos aqui, Sérgio, Vila Mariana, em São Paulo. Hoje, fazendo um show, já tá daqui a pouco. Trio Preto vai entrar, eu vou dar uma canja, eu vou participar. Então, estamos aqui, tirando uma onda. Eu vou levar aqui, esse é meu pato trateado, hein. Água filtradíssima, parceiro, fica ligado. Também, mostra ali, eu vou mostrar aqui o presidente, né. É, é, sistemático, mas deficiente. Ó, Edmario da Silva, meu patrão, ó. Você é mágico por quê, sistemático? É, ele tem um sistema que só o dele, papiliano. Papiliano. É, eu não vou falar do meu Everard, isso aí é problema. É, mas ele tá certo, porque só funciona as coisas assim. É, o dono de fuga que pega pela cabeça. E ele tá pegando, é isso mesmo, e ele tá pegando bonitinho, direito na alça dessa parada aqui. E o que aí? Você tá jogando o meu tinta, o outro vai, hã? Calma aí, entenda bem, entenda bem, entenda bem, olha ali embaixo. Cuidão, conta pra mim, felicidade total. Só fala tua área, né. É uma cidade, né, bom pra caramba, coisa do teu carinho e tal. Com a galera, hein. Poxa, cara, eu tenho certeza que a gente vai ser, 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 a gente vai ser temporada. Então, isso acontece. Bom, estamos no começo desse projeto, bacana pra caramba, eu sempre gosto de comentar, eu sou fã, esse cara gravou um clássico do Guará, um arranjo de cordas maravilhoso, o Santo Prateado mais uma vez eu tenho que dizer, opa, opa, pega esse, lavando a mãozinha, tudo bem, olha aí, ó, Tavares, Guadirinho, isso, Backstage, você que queria ver coisas mais interessantes, tá aí, Marcosas, é, meu velho, Marcosas, você que queria, vai segurando, hein, aqui é Blackstage, serviço de preço, teu melhor serviço na praça, vai segurando, então toda rapaziada, ele brava passando roupa, ele brava, mostrando, né, provando e comprovando, a sua versatilidade, olha aí, tem que ficar bonito, hein, Marcosas, que bacana, bom, fala pra mim, felicidade total, friscular, lançamento, uma alegria, só lembra pra mim, aquele que é o projeto lá que é das crianças, então, fica ligado, que você também vai saber mais, Brau, Rio Preto, parece muito interessante, bom, não é? O Lar de Reciclado, o Lar de Reciclado fica lá, é padre Miguel, é um lance que ele vem estruturando, sustentando o maior cara, essa parada, então, na internet, você pode ficar ligado aí, você, companhia, empresa, fala assim, putz, queria tanto participar de um lance assim, então, participa do lance do Nene, que é bem-vindo, é super bem-vindo. E duas jogadoras, duas jogadoras, duas jogadoras do nosso projeto, graças a Deus, estão na seleção brasileira de basquete juvenil. É isso aí, então, dando capacitação, linguagem, tudo aquilo que a gente não teve, a gente tá procurando retribuir, passar pro molecado e tudo, que tem uma pegada muito forte. Ah, legal, quem chegou aqui, ó, chefe, ó, ó, então, vamos lá, Paula, lá, processo total, barato, tem vento na cidade, São Paulo, E aí, assim, o que é isso aí, eu acho, é, citar de parabéns, eu tô muito fã e tal, eu sou os peitos pra falar, mas, quero dizer, pô, eu fico muito engrandecido, muito engrandecido, com várias velhetas, que você vai brinca, que você participa do anísmio aí, dando uma força pra essa mulher cara, pra essa rapaziada que tem muita água pra descer, e muito café no burro também. Muito bem, pra facilitar isso. É isso aí Então rapaziada, tá dando recado Black CF, serviço de preto O melhor Tá na boca do povão